Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje em Balneário Camboriú, mais um pico iradíssimo. Hoje eu vim tocar na Green Valley, considerado o clube número um do mundo pela DJ Maggie. No episódio de hoje, a gente vai falar perguntas e respostas que vocês também pediram. Eu vou ler aqui várias perguntas, vou responder as perguntas mais engraçadas, as mais divertidas. A gente vai colocar aí pra vocês verem, beleza? Então bora começar, caralho! Galera, eu não li as perguntas antes, eu vou ler agora de primeira. Já comecei a ler essa primeira aqui, já comecei a me divertir. Por que a careca? Estilo ou velhice? Estilo ou velhice? Tamo junto, o trabalho é foda. É nóis, dog underline teteu. A careca é as duas coisas, é estilo e velhice. Na verdade, eu já tive cabelo comprido, já tive dread aqui até a cintura. E aí o cabelo começou a ficar mais capinguinho, ele começou a ficar mais fraquinho. E aí eu falei, não, vai ficar careca mesmo, tá tudo bem. E careca é dos carecas que elas gostam mais, não é verdade? Até parece. De onde surgiu essa vocação de ser DJ? Quem perguntou, underline, Léo Martins, underline. Como eu contei num outro episódio, eu conto toda a minha trajetória, conto detalhes pra vocês, dou dicas, inclusive, pra quem quer começar a carreira. Pra mim, veio desde criancinha. Eu tenho um tio, que eu chamo ele de padrinho musical, que eu cresci com ele tocando violão e cantando, os meus parentes, a minha família sempre cantando. Falei, cara, música toca o meu coração. E foi aí que a minha paixão começou. E depois, virei produtor, depois, uma longa história, que no episódio sobre as curiosidades da minha vida e dicas pra você que quer seguir essa carreira, vai ter lá. Vai lá no episódio, clica aqui, ó. Quando vai ser uma trek com o Mandrágora? A gente já tem duas treks juntos. Eu e o Mandrágora fizemos, deixa eu dizer. Que é uma releitura da Cláudia. E a gente tem também o Mangue Town, cara, que a gente fez em 2014. Que é uma releitura do Chico Sainz, nação Zumbi. Do caralho. O que seus fãs fazem que te deixa realizado? Cara, o carinho de vocês. Acabou de vir aqui um cara que passou aqui andando, me deu um abraço, ele tava tremendo. Disse pra mim que veio atrás de mim, que viu meus stories, que inclusive eu vou fazer um stories desse cara. Tá, fui até a praia do buraco te procurando. Eu vim triste, coisa que foi, descobri a cor. Eu falei, não, cara, olha ali. Mano, isso não tem coisa melhor, cara. O carinho do fã é a melhor coisa do mundo. Tipo, parece que renova e parece que vale a pena tudo, que tudo faz sentido, tá ligado? Todo esforço que a gente faz, que não é fácil, galera, não é fácil. E aí a gente ganha um abraço de um fã, o carinho do fã, a gente tá realizado pra sempre. Além do ecstasy, você Claudinho, fucking foda Brasil, qual droga você usou? Ou se foi só ecstasy mesmo? No vídeo, eu falo que eu tive experiência com outras drogas também. Eu deixo claro que eu nunca fui usuário, eu nunca usei, mas eu sempre quis experimentar e experimentei mesmo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre as minhas experiências. Inclusive, eu tenho uma experiência com ayahuasca que foi inacreditável, mano. Eu tomei ayahuasca na Amazônia, não com os índios mesmo, mas com uma comunidade lá, foi inacreditável. Se você quiser saber mais dessa história, comenta aqui embaixo. Claudio, como foi a sua experiência com ayahuasca? Bora pra próxima. Quem que perguntou essa? Foi o Webert Underline Wee que perguntou essa das drogas. Qual software você usa para fazer as suas músicas? Ableton Live. Eu comecei produzindo com o QBase, o meu primeiro live eu fiz no QBase, depois eu migrei para o Ableton Live. Qual foi a pira mais louca que você já teve? Claudinho, sou seu fã. Cara, eu acho que as piras loucas sempre são essas experiências incríveis que eu tenho tocando ao vivo. Tipo, é inacreditável, assim, quando entra no palco e sente aquela vibração da galera toda, e a galera gritando teu nome. E a galera cantando as músicas, e a galera gritando, dizendo que ama. E gente surtada, mano. Eu acho que isso, essas experiências são sempre as mais inacreditáveis. é sempre essa da galera, é dos fãs. O Merleal Underline perguntou, Claudinho, churrasco ou sushi? Sushi, mano? Dez vezes melhor, mano? Você é louco? Eu sou do sushizinho ali, ó, ti, tomando um saquezinho, e fala, ó, amo sushi, amo sushi. Inclusive, eu fui vegetariano, não sei se vocês sabem, eu fui vegetariano quase dez anos, não comia nenhum tipo de carne. Foi muito louco. Eu sou um ex-vegetariano. Tem vegetariano que acha isso triste. Na verdade, não tem nada triste, né? A gente tem que ser a gente mesmo, e tem que ser feliz sendo a gente mesmo. Eita! Mostra tu fazendo um som do zero básico. Vou mostrar. Tá todo mundo pedindo isso. Vai ter um episódio falando de produção musical. Eu vou abrir uma track pra vocês verem canal por canal. Vou mostrar pra vocês a produção. E eu quero fazer um episódio produzindo uma música em um dia. Vamos sentar e vamos produzir uma música do zero junto com vocês em um dia. E o Thiago Cantor vai filmar tudo. Vai ele que tá fodido que vai ter que fazer as edições depois. E vocês vão pegar todas as partes. Desde a parte de criação musical. De onde vem as ideias. Colocar as ideias no computador. E fazer depois uma mix e uma master foda pra vocês. Se liga que vai ter muita coisa ainda nesses episódios. Continua levando a alfaia pros shows? Sim, cara. A alfaia, pra quem não sabe, é o tambor de maracatu típico de Pernambuco. Desde o começo da minha carreira, em 2005, eu já misturava o maracatu com a música eletrônica. E de lá pra cá, há 13 anos que eu levo em todos os meus shows. 100% dos meus shows em todas as cidades fora do Brasil. Eu sempre viajo com o meu filhote a minha alfaia de maracatu. Sem exceção, todos os shows maracatu eletrônico. Continuo levando? Sim, meu querido. Salve, mano. Queria saber de onde veio a ideia de tocar com o controle do Wii. Genial! Boa pergunta, meu querido. Cara, eu sempre me preocupo com performance ao vivo, em criar coisas diferentes pra galera, fazer interação com a galera. Em 2005, o Ilan Krieger, um dos professores da Academia Internacional de Música Eletrônica, onde eu fiz o curso de produção musical, ele falou pra mim que o controle do Wii era um controlador MIDI. Como assim um controlador MIDI? Eu posso controlar qualquer parâmetro? Ele disse, sim. Eu falei, nossa, cara, nessa hora eu pensei, cara, eu posso fazer mil coisas com o controle do Wii. E eu sempre me preocupei com interação com o público e sempre me preocupei com performance. Eu pensei, caralho, imagina se eu posso fazer qualquer coisa no controle do Wii? Eu posso criar um white noise que eu levanto a minha mão e o controle do Wii vai fechando e abrindo os filtros. eu posso disparar samples no ar. Falei, caralho. E de lá pra cá eu comecei a usar o controle do Wii em todos os meus shows. Muito boa a pergunta Lucas Mania. É isso aí. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave um episódio só falando do controle do Wii, das curiosidades, escreve aí, Claudinho, eu quero que vocês trabalhem o controle do Wii. Aqui vocês que mandam, o que vocês pedem, eu faço, beleza? O que você pensava em ser antes de sacar que queria ser DJ? Boa pergunta. Cara, eu fiquei muito confuso, cara. Imagina eu cursando o terceirão, eu sempre tive um amor por música, mas eu tinha medo, tá ligado? E por isso que eu sempre falo pra todo mundo que faça o que você ama, cara, sem medo. A vida é uma só e é só agora que a gente tem oportunidade, é só nessa vida que a gente tem oportunidade de fazer o que a gente ama. Siga o teu sonho e não desista, beleza? É nóis. O Rianderline Lombardi perguntou o que aconteceu com o seu cabelo das antigas? Era muito massa. Caiu. Você é elétrico assim sempre? Esse seu jeito maluco anima todos os sons Claudinho Brasil? Cara, eu nasci no 220, mano. Tem imagem minha, eu no colo da minha mãe, aquelas imagens preto e branco, tá ligado? Que eu sou velho pra caralho, super oito, tá ligado? Aqueles filmes que não tinha som. É verdade. Tem uma... Ô, country, coloca aí a imagem depois, eu vou mandar pra você, o country coloca. Imagem de eu recém-nascido, assim, ó, cara, no colo da minha mãe, ó. Eu não conseguia parar quieto nem no colo da minha mãe. Daiane Pitini perguntou por quê? Por quê tu não responde a maioria dos teus fãs? Como assim? Eu respondo todo mundo? Eu passo horas respondendo todo mundo. Eu não deixo ninguém sem resposta. E você vem dizer por quê eu não respondo a maioria? Eu achei que você ia dizer por quê que eu respondo a maioria dos fãs. Eu ia dizer porque eu tenho o maior carinho pelos fãs. Por isso que eu respondo todo mundo. eu respondo 100% das minhas mensagens em boxe. 100%. Como assim, Daiane? Poxa. Qual a situação mais doida que aconteceu contigo numa festa? Cara, a primeira que me veio na cabeça foi quando eu me joguei na galera e eu bati com a minha cabeça na cabeça de um cara. Foi na penúltima música. Eu achei que eu ia ter um piripaque, cara. Eu achei que eu não ia conseguir terminar o meu show. Eu saí desse show e fui direto para o hospital. Fiz uma tomografia, fez um galo bem grande, eu fiquei bem assustado, mas graças a Deus eu não morri. Graças a Deus eu não morri. Estou aqui. Estou aqui. Inclusive, eu estou pensando em fazer um episódio só sobre as situações mais bizarras que eu já passei. Você quer? Você gosta dessa ideia? Se você gosta, escreve aqui embaixo. Eu quero, Claudio, que você faça esse episódio. A gente faz para você. Já estava tocando um dia e deu vontade de cagar? Essa é uma boa pergunta. Vocês são muito criativos. Puta que pariu. Quem fez essa pergunta foi o Frenetic Paz Underline Music. Nunca durante o show, mas antes de tocar quase sempre, galera. Antes de tocar quando dá aquele nervosismo, tá ligado? É tipo antes de fazer uma prova, tá ligado? Que dá aquela... Cara, acontece comigo sempre. Então agora você sabe do meu segredo. Um pouquinho antes do show, saiba que vai dar vontade de fazer um pacotinho. Opa! Opa! Chega mais! Tranquilo, mano. Tudo ótimo, meu queridão. Aê, cara. Prazer, cara. Imagina, mano. Eu fico feliz demais, cara. Fãs assas do trabalho, mano. Pode crer? Porra, cara. Várias raves que a gente tocou, mano. É mesmo? Cabala e tudo mais, mano. Pô, em Sampa. Você estava lá em Sampa? Estava também, aham. Que massa, velho. Prazerzaço, mano. Faz uma foto aí, porra. É, naquele que você vai tirar foto aqui na foto. Tá sem bateria, mano. Pode crer. Mas, ó, acho que você vai sair no... Chega mais aqui, ó. Pode crer. Vai sair no making of lá. Dá um abraço lá na galera. Valeu, man. Ô, abraço aí, galera. Curti aí, ó. E tocar o terror. Assombro, pode crer? Valeu. Valeu, man. Obrigado, querido, bro. Prazeria aí, man. Pode crer? Obrigado, cara. Pode crer? Pode crer? Valeu. Pode crer? Obrigado, é nóis. Cara, qual a dica que você daria pra mim conseguir... mim não consegue. Eu que consigo. Ah! Você pretende remixar mais algum clássico do rock? Quem perguntou foi... Tá, tá louca. Mano, eu amo fazer remix de clássicos do rock. Não só clássicos do rock. Eu amo fazer remix de clássicos da música erudita. Músicas malucas. Músicas de seriado. Músicas legais. Eu gosto de remixar músicas legais. Mas eu sempre remixo músicas que tocam o meu coração. Não adianta... Ah, Claudinho, remixa... Não, se o seriado não assisti, se não toca meu coração, se eu não acho legal, não adianta. Tem que tocar o coração pra fazer sentido. Eu adoro receber dicas, galera, de músicas que vocês curtem. Manda pra mim, vai que eu gosto também. Já saiu muita música sem Não Existe Amor ESP. Foi dica de fã. É, eu já tinha pensado, mas o fã empurrou e aí eu fiz. Então mandem dicas de músicas para eu fazer. Eu adoro ouvir dicas de vocês. Comentar. Tem uma mulher pra cada estado? Você ainda tem o costume de tocar com o pendrive no CDJ ou acaba usando o Ableton? Nunca! Galera, deixa eu deixar claro. Tem um vídeo que eu falo só sobre a minha performance ao vivo. Clica aqui, ó. Canter, coloca pra galera clicar aqui, ó. Eu explico tudo que eu faço ao vivo. Mas se vocês quiserem saber, eu gravo mais um episódio falando de tudo que eu faço ao vivo. Eu comecei desde o início a produzir. Então eu sempre toquei em músicas próprias. Então eu nunca toquei com pendrive. Eu sempre toquei com software de produção musical. Mas se você quiser saber mais, clica aqui. O que te levou a ser esse DJ foda que é? Cara, eu acho que amor pelo que se faz, persistência, determinação, muito estudo e vontade e fazer o que ama. Porra, é nóis. E obrigado pelo foda. Tava meio sumido do Brasil? Como assim? Se eu sou o Claudinho do Brasil, pô. Pablo Ponto Moreira. Não, cara. Eu tô no Brasil sempre, mano. Tô tocando todo o final de semana no Brasil. Você tá louco? Eu quase tô negando as festas fora do Brasil. Porque eu sou o Claudinho do Brasil. Eu tenho o Brasil no Sobrenópolis. Porque eu amo essa porra. Eu amo essa bagunça do caralho. Eu quero tocar no Brasil. Eu amo o Brasil, mano. Não tô sumindo do Brasil, não. Não quero sumir do Brasil, não, mano. Nunca vou sumir do Brasil. Nunca! Eu amo o Brasil, eu sou o Claudinho do Brasil. E aí, Claudinho, conta aí algum mico. Tipo alguma coisa que caiu no show ou fã louca no backstage. Cara, teve uma vez que subiram no palco, tipo me agarrando, tá ligado? Tipo o que fazem com o Michael Jackson, sabe? Aí fizeram isso comigo. Fiquei sem entender o que tava acontecendo. Por quê? Foi difícil pra chegar onde você chegou na carreira de DJ? Muito! Sabe por que é difícil, galera? Porque nada na vida é fácil. E quando é fácil, a gente não dá tanto valor. Então, tipo, é difícil mesmo. É difícil mesmo. É persistência. É a coisa mais difícil do mundo. A gente pensa em desistir várias vezes. A gente pensa em mudar de emprego. A gente pensa... A vida é muito difícil. É muito difícil se dedicar. É muito difícil aprender. É muito difícil estudar. É muito difícil. A vida é muito difícil. Mas pelo menos a gente faz o que a gente ama. Eu sempre falo... Mano, sempre que eu tô sofrendo, fazendo alguma coisa difícil, Eu penso, porra, pelo menos eu tô fazendo o que eu amo. É bem melhor do que, sei lá, ir pra aula de química. Ou de física. Ou de... Qualquer coisa. Coisa chata pra caralho. Ou sentar no escritório é muito pior. Pelo menos eu tô... É sofrido, mas a gente faz o que a gente ama. Então a gente faz com tesão. E quando a gente consegue, a gente fica feliz pra caralho. E daí não faz sentido, entendeu? É isso. Essa é a última? É. Tá. Então pronto. Daí eu falo. Se você gostou... Galera, eu queria agradecer os milhares de recados que eu recebi aqui. Eu não ia conseguir responder todo mundo. Eu respondi o máximo de gente possível. E eu li na hora. Deixei a coisa bem espontânea mesmo. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Não se inscreveu no canal ainda, mano? Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo. Não deixe de assinar o sininho, porque daí você recebe tudo de primeira mão. Beleza? Obrigado pelo carinho, galera. Super grato. Amo vocês. É nóis!